Seja bem-vindo ao canal Top Daily News. Vamos de notícia! Vocês estão antenados no que está acontecendo no Big Brother Brasil 23? Pois bem, temos uma nova sensação das redes sociais, Key Alves. A participante está dando o que falar desde sua entrada na casa mais vigiada do Brasil. Mas não é só por lá que Key está chamando a atenção. A imprensa mexicana já está comentando sobre a participante e sua fama na internet, principalmente no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. E olha só, a mãe da participante revelou que Key ajudou toda a família com os ganhos que teve na plataforma. Mas nem tudo são flores. A participante Larissa ficou em estado de choque ao descobrir que Key a chamou de cachorra. Ela desabafou nas redes sociais, dizendo que não merecia ser tratada dessa forma e que esperava um pedido de desculpas da participante. O episódio tem gerado muitas discussões nas redes sociais e levanta questões importantes. E agora, será que vai rolar treta? Agora a pergunta que não quer calar. Como será que Key vai se comunicar com os fãs mexicanos quando chegar lá? Em entrevista, a participante disse que não sabe qual língua falar no aeroporto. Enfim, Key Alves está dando o que falar e nós estamos aqui de olho em tudo. E você, o que acha disso tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like. E se inscreva no canal e fiquem ligados para mais novidades sobre essa participante polêmica do BBB23. Até a próxima!